O que você está vendo na imagem? Não, você não está vendo o vento. Você está vendo um objeto sendo movimentado pelo vento. O vento, por definição, é o ar em movimento. O vento não tem um sentido aleatório, ele sempre vai de alta para baixa pressão. Não se preocupe em decorar, tente entender. É básico, quando o ar é mais quente, ele sobe. Por isso que os balões são cheios geralmente de ar quente para ganhar grandes altitudes. Em oposição, o ar frio é mais pesado e mais denso, por isso tende a descer. E se imaginarmos a superfície, entendemos por que o vento vai de alta para baixa pressão. Como a única coisa que estamos analisando é o ar, dizemos que é alta ou baixa pressão atmosférica. Agora vamos entender os ventos sazonais. Primeiro, a brisa terrestre e a brisa marítima. Durante o dia, quando vamos à praia, temos uma sensação térmica de grande calor na areia. Porque esta aquece mais rápido, basicamente porque é menos densa. Enquanto a água permanece relativamente fria. Assim sendo, o ar sobre areia, aquecido, sobe rapidamente, gerando uma circulação. Portanto, durante o dia, temos a brisa marítima. Com o cair da noite, a situação se inverte. Porque a areia, devido a sua baixa densidade e ao seu baixo calor específico, a areia perde o calor rapidamente, se tornando relativamente mais fria que a água. A água é mais densa, possui um calor específico mais elevado. Por isso, mantém a sua temperatura mesmo à noite. Daí, a baixa pressão ser na água, o local mais quente relativamente do que a areia. E aí, à noite, nós temos a situação da brisa terrestre. Situação ideal para os pescadores irem pescar. Outro vento sazonal muito importante e de maior duração é o sistema de monções. As monções duram seis meses. Você tem monções de inverno, monções de verão. E funciona exatamente com a mesma mecânica da brisa terrestre e brisa marinha. Veja, no verão, o continente, assim como a areia da praia durante o dia, aquece mais rápido, porque o continente é mais escuro, possui um calor específico menor, é menos denso e, por isso, aquece mais rapidamente do que a água. Assim sendo, durante o verão, a baixa pressão se formará no continente, porque este está mais aquecido. Consequentemente, a alta pressão estará sobre o oceano, que ainda não aqueceu, e por isso encontra-se relativamente mais frio. Assim sendo, nas monções de verão, temos a umidade oceânica sendo levada para o continente. E praticamente durante seis meses, as chuvas são constantes. Período ideal para você iniciar o plantio. Já no inverno, assim como a brisa noturna, o continente perde calor rapidamente, e fica relativamente mais frio do que a parte oceânica. A parte oceânica, durante seis meses, foi aquecida, e por isso mesmo, encontra-se mais quente. O calor do verão é contido pela grande massa líquida, que se encontra mais quente. Daí, a baixa pressão, durante as monções de inverno, ser no oceano. Assim sendo, durante o inverno, as monções se formam no continente, e por isso mesmo, são relativamente mais secas. É a época da colheita. Bom, espero que o vídeo tenha facilitado sua vida. Obrigado, assine o canal, deixe o seu like, para eu poder fazer outros vídeos e ajudar mais pessoas. Obrigado.